Daí é só cruzar. Mbappé! Bateu no travessão e pra dentro da caixinha! Gol! É muito bonito quando a bola bate no travessão e entra com força. E por um momento eu achei que não fosse entrar, Thiago. Aqui você vê todos os detalhes do gol, por todos os ângulos. Vai pintando uma...